Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje vamos resolver um novo exercício de eletroquímica e esse exercício envolve o conceito de eletrólise. Então, dando início à nossa aula de hoje, vamos dar uma olhada no nosso enunciado, que diz o seguinte. Suponha que 2,69 gramas de um sal de prata, cuja fórmula é a GX e nós não conhecemos a espécie X, foram dissolvidos em 550 ml de água. Foi necessário usar uma corrente de 3,5 ampere durante 395 segundos para depositar toda a prata. Ou seja, nós temos uma massa de um sal de prata desconhecido, essa massa foi dissolvida em água, ok? E foi feito um processo eletrolítico com esse material. Então, passou-se uma corrente de 3,5 ampere e observou que o tempo necessário para que toda a prata fosse convertida em prata metálica foi igual a 395 segundos. E aí o exercício pergunta a porcentagem de prata presente nesse sal e também a fórmula do sal. Para isso, nós temos alguns dados, que é a equação de redução da prata, a constante de Faraday e a definição aqui da corrente. Então, a corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Então, vamos começar a resolver o nosso exercício. A primeira questão é a porcentagem de prata presente no material. Nós temos a corrente e temos o tempo. Com esses dados, nós conseguimos determinar a carga envolvida. Então, lembrando que a corrente é igual a carga dividido pelo tempo, portanto, a carga é a corrente vezes o tempo. Então, 3,5 vezes 395, nós vamos ter uma carga de 1.382,5 coulombs, ok? Então, essa é a carga envolvida no processo, nessa eletrólise, né? Tendo em mãos a carga, é possível calcular a quantidade de elétrons envolvidas, né? Cada um mol de elétrons tem uma carga de 96.500 coulombs, né? É a constante de Faraday. Se nós temos uma carga de 1.382,5 coulombs, isso corresponde ao número X de mols de elétrons. E esse número é igual a 0,1433, né? 0,01433 mols de elétrons. Então, essa foi a quantidade de mols de elétrons envolvida na redução da prata. Se nós sabemos essa quantidade, é possível determinar a quantidade de prata presente. De acordo com a equação de redução da prata, para que nós possamos reduzir 1 mol de prata, nós precisamos de 1 mol de elétrons. Portanto, cada 1 mol de elétrons reduz 1 mol de prata. Se nós temos 0,0433 mols de elétrons, nós vamos ter essa mesma quantidade de mols de prata. Para convertermos isso em grama, vamos usar a massa molar, 1 mol de prata tem 108 gramas. 0,0433 mols de prata equivale a X. Portanto, nós temos 1,548 gramas de prata no material. Porém, a massa total do material é 269 gramas. Então, 269 gramas corresponde a 100% do sal. Dessa totalidade, 1,548 gramas é a quantidade de prata que nós temos. Isso em porcentagem corresponde a 57,55% de prata presente na amostra. Então, esse valor corresponde ao teor de prata presente no sal. Então, respondemos o item A do exercício. Agora, o item B, ele pede a fórmula do sal, ok? Bom, essa é a fórmula genérica, né? Eu tenho uma prata para um elemento X que ainda desconhecemos. Ou seja, em 1 mol desse sal, nós temos 1 mol de prata e também 1 mol do elemento X, ok? Como nós sabemos que a porcentagem de prata no material é 57,55%, consequentemente, a porcentagem do outro elemento é o que falta para completar 100%. Portanto, 42,45%. O que isso significa? Se eu tiver 1 mol do sal, né? Em 1 mol do sal, eu tenho 1 mol de prata, portanto, eu tenho 108 gramas de prata. Essas 108 gramas correspondem a 57,55% do material. Se eu quiser saber a massa molar do outro elemento que está combinado com a prata, basta eu usar essa porcentagem. Então, 108 gramas corresponde ao teor de prata. Agora, qual é a massa relacionada a 42,45% que corresponde ao outro elemento? Então, fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar uma massa de 79,7 gramas, ok? E aí, a pergunta é, qual elemento apresenta essa massa molar? Vamos analisar na tabela periódica, né? Os elementos do grupo 7A são os elementos que se ligariam com a prata, formando um sal do tipo AGX. Então, se nós observarmos aqui, o elemento que tem a massa mais próxima à massa encontrada é o bromo, que tem uma massa de 79,9 gramas, né? Uma massa molar de 79,9. Então, isso significa que a fórmula do sal é AGBR, ok? Pessoal, gostaria de fazer um convite no dia 27 de outubro. É um sábado, às 16 horas. Nós vamos ter uma aula ao vivo no nosso canal sobre eletroquímica. Vocês que estão acompanhando o nosso canal devem ter observado que ao longo desse mês publicamos vários exercícios resolvidos sobre o tema de eletroquímica, exercícios sobre pilhas, exercícios sobre corrosão, equação de NERTE e agora um exercício sobre eletrólise. Então, no dia 27 nós vamos ter uma aula específica de eletroquímica, no qual vocês poderão utilizar para tirar dúvidas de vocês e participarem, ok? Se vocês têm dúvidas sobre esse exercício, deixe as dúvidas na forma de comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. É muito importante para que nós possamos manter a qualidade do nosso canal, ok? Segue aqui o nosso e-mail, também o nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você receba as notificações, ok? Aqui segue uma referência, uma sugestão de estudo para vocês, que é o livro Princípios de Química do Atkins. Tem um capítulo muito bom sobre eletroquímica. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula e espero vocês na nossa aula ao vivo no dia 27 de outubro.